Estilos Soundcard DJ Element, CWB, informações pelo Orkut Ela gacha, ela senta e levanta Ela gacha, ela senta e levanta Assim de pela frente A pedido do DJ, tu vai sentar com vontade Cê tá na maldade Pocquina na maldade Depois treme com vontade Cê tá na maldade Pocquina na maldade Depois treme com vontade Fica na maldade Desse jeitinho você acaba comigo Sentando, sentando Vim, devagarinho, descendo Devagar bem gostosinho Sentando, sentando Bem devagar Carretinha Pão do Gato Devagarinho Descendo, devagar bem gostosinho Desce girando, girando, girando Girando, girando, girando Girando a bunda Sobe girando a bunda Desce girando a bunda A estrela é a bunda Desce girando a bunda Sobe girando a bunda Então desce, então desce Então desce aí mulher Estou bolando até o chão Joga o cabelo pra trás Levanta e manda um quadradão Então desce aí mulher Estou bolando em sala Esbiquinho Vai subindo devagar E mandando um quadradinho Quem, quem chega a dona Viu logo um novinho Que senta até fica tonta Tu, tu vai ser tala Tu, tu vai ser tala Tu vai ser tala Tu vai ser tala Vai começar a brincadeira de quem sabe que é gostosinha Mulherada quica no chão, no duelo de quincadinha Rockline tá cantando e elas tão perdendo a linha Mulherada quica no chão, no duelo de quincadinha Vamos dar um rolê, sei que tu vai gostar Então chama as amiga pra gente zoar Tá gostoso, desse jeito, com carinho Me enlouquece, fazendo quadradinho, assim, ó Vai descendo, vai descendo, vai descendo Tava subindo, é subindo, vai subindo Tava descendo, vai descendo, vai descendo Tava subindo, é subindo, vai subindo, assim, ó Para na posição, joga na cara do filé Soca nele, soca nele, joga só na cara dele Soca nele, soca nele, joga só na cara dele Caminhão, Energy Power Soca nele, 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 so